Girando, girando, agora chamando Camila Rodrigues, atenção meu amigo, atenção você de Anápolis e região, olha dia 24 de agosto, tem aí mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros, depois das nossas férias com transmissão lá do Araguaia, a gente volta com tudo agora, né Camila? Com certeza, é a nossa grande festa da cidadania, né Aloares, nosso Balanço Geral nos Bairros, que vai ser realizado sem ser este sábado, no próximo, lá no Senac de Anápolis, na Vila das Acácias, essa que é a edição de número 160. É uma oportunidade para você se divertir, brincar bastante, levar ali seu pai, sua mãe, seus filhos também, fazer ali aquela consulta, né, com serviços de saúde também oferecidos pela Prefeitura e, claro, ter uma oportunidade de mudar de vida com superprêmios que são sorteados durante a nossa programação, né Aloares? Ó, pessoal de casa, atenção, serão quatro prêmios nessa edição de número 160, um caminhão de prêmios oferecido pela Irmão Soares, o Enxoval dos Sonhos oferecido pela Enxovais BMQ, um ano de compras grátis no supermercado Estatico e, dessa vez, uma moto zero quilômetro oferecida pela Record Goiás. Os parceiros dessa edição são Irmão Soares, Enxovais BMQ, supermercado Estatico, Tectron e Esportes da Sorte. Agora, como é que faz para concorrer, né? Quem já é nosso fã de carteirinha, né, Aloares, que bate ponto sempre nos balanços gerais no bairro, você já sabe como é que é, pega aí um carnezinho e preencha corretamente, mas para quem quer participar pela primeira vez, pode ir em uma dessas lojas parceiras da Enxovais BMQ, Tatico e também na Irmão Soares. E, inclusive, no Senac lá de Anápolis, eles já estão distribuindo, né, esses carnezinhos para você fazer ali, você preencher seu cupom corretamente e aguardar o dia, né, o dia 24 de agosto para você colocar tudo na urna. Agora, Aloares, é muito importante o pessoal de casa já ficar atento porque quanto mais cupons você preencher, mais chance você tem de ganhar. Então, já pega agora, já começa, coloca a família toda aí para fazer um mutirão para preencher esses cupons de forma correta, tem que colocar o CPF, o RG, tudo certinho, o telefone, o nome certinho e tem que ficar até o final, né, Aloares. Não adianta colocar lá e depois sair porque se sortear e você não tiver ali na hora do programa acontecendo, infelizmente fica sem o prêmio. Mas é só participar com a gente, tem muita festa, muita animação, muitos cantores e muitos serviços também vão ter serviço de saúde e o próprio Senac lá de Anápolis, Aloares, vai oferecer alguns cursos de qualificação gratuitos para a população. Então, deixa anotadinho aí na sua agenda, dia 24 de agosto, Balanço Geral nos Bairros, lá no Senac de Anápolis. E, ó, já vai preenchendo os cupons aí que a gente quer anunciar o seu nome lá como um ganhador de um dos quatro grandes prêmios. Aloares. Pois é, Camila, só lembrando, né, que o Senac Anápolis fica bem em frente ao Ginásio Internacional, próximo à Praça das Mães. Então, a entrada não vai ser pelo lado do Ginásio Internacional, vai ser no estacionamento lá do Senac, a entrada pela Praça das Mães, que é mais fácil para você ali. Então, é muito fácil para você chegar lá, participar com a gente, lembrando aí, como a Camila falou, pegar os seus cupons, preencher corretamente, sem rasuras, colocar número de documento, endereço, tudo certinho. E no próximo, passando esse sábado agora, no outro, dia 24 de agosto, lá em Anápolis, mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. E, claro, a gente conta com você. Obrigado, Camila.